Olá meus amigos, aqui fala DJ Mascura no meu canal do YouTube, você sabe? Estou aqui gravando um vídeo, não posso dizer que é vídeo especial, é vídeo normal, é vídeo de homose Não, vou fazer, vou tropar Esse aqui é meu puto, pé do selado, esse é meu puto Seu nome é quem? Feliz O topar em quem? Com força Macula 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 não Macula E a meus amigos é simples, eu estou aqui contando o sofrimento, vou cantar, vou fazer um lamento, lamento rápido Quem gostar, quem gostar dessa música, não esqueça, se inscreve no meu canal aqui na descrição Se não é clicar, clica, partilha esse mambo, partilha com os amigos Já, vamos ver, vou meter o vídeo a subir, vamos ver, vamos ver, um, dois, três, já E essa vida é assim, vamos ver, um, dois, três, já E essa vida é assim, vou me ler aonde, essa vida é assim, vou me ler aonde Você sabe, já vou esconder, você sabe, já vou esconder, nessa rima parece assim, eu não gosto de me dosar Essa gente, apareço tipo Tintão, manda peço, fala estrofeira, você me vê tipo de frego, esse beat volta a dosar E já mais com a produção, manda peço, fala estrofeira, bate já me, manda eloi, essa vida é mesmo assim, essa vida tá andando assim Não sei se vou dormir aonde, não sei se vou viver aonde, não sei se hoje foi aonde Essa vida tá me doçando, essa vida tá oscura, che, che, tá, vou bater, che, che, vou mostrar, che, che, vou vos contar Mons amigos, se inscreve, se inscreve no meu canal, no meu canal do YouTube Pra mim chegar mil escrita, mil escrita, cantor pra você, DJ Mascura, num banje, num banje, num banje, num banje